Adeus, amor, eu vou partir. Pois é, gente, a California Racing tá rompendo as fronteiras. O COI, que é o dono aqui da California Racing, fechou um senhor contrato com o Japão. Sabia que o pessoal lá do Japão viu as jaquetas da California Racing e gamaram, mas gostaram demais. Então o que o COI tá fazendo? Agora, no verão, ou seja, no nosso verão e inverno deles, ele vai estar destinando toda a produção dele pra exportação, pra exportar pro Japão. Aí o que vai acontecer? Então, aqui no Brasil, você vai ter que aproveitar agora pra comprar a sua jaqueta. Então mesmo que você vá fazer uma viagem de final de ano, vá pro Japão, pros Estados Unidos, pra onde seja, lugar que vá fazer frio, aproveita e compra agora a sua jaqueta da California Racing, porque tá numa senhora promoção. O preço normal dela, R$ 7,990. Qual é a promoção que ele tá fazendo pra você? Metade, metade do preço eu tô falando. A jaqueta da California Racing saindo por R$ 3,980 e você tem que aproveitar isso agora, porque senão depois vai tudo pra exportação. Agora, já que o verão está entrando, ele não vai trabalhar com as jaquetas, ele vai trabalhar com produtos de verão aqui na California Racing. Por exemplo, camisetas de manga curta. Olha só essas camisetas, gente. Esse bordado aqui é eletrônico, é tudo feito por computador. O desenho é feito por computador, o bordado é feito por computador. Olha só, cada estampa legal. Olha só, qualidade, a gola tem lycra, fio penteado, malha mercerizada. Olha só as diferentes estampas que tem. Camiseta, R$ 890 com essa qualidade aqui na California Racing. E tem mais também, mochila pra você ir pro clube no verão. Agora, olha só as mochilas que legais. Também tem o bordado eletrônico, super resistente com os zíperes aqui e tudo, R$ 990. Isso é metade do preço pra arrebentar a boca do balão. California Racing, você tem que aproveitar essa promoção. É no domingo, amanhã, das 10 da manhã até as 7 da noite. Isso no Shopping Ibirapuera Piso Jurupis. Promoção vai até quarta-feira, mas eu, se fosse você, passaria amanhã mesmo, no domingo, pra aproveitar o modelo que você quiser. Porque senão é capaz de você chegar na loja, não tem o modelo que você quer, né, tal. A partir de segunda-feira, na Rua General Osório, número 713, no centro. E também em São Bernardo do Campo, no Golden Shopping. California Racing, telefone 542-9436, pra você aproveitar.